Hoje é o dia que inicia minha jornada para me tornar o rei dos piratas. Para eu me tornar o rei dos piratas é necessário que eu derrote todos os Yonkons. Barba Negra, Barba Branca, Big Mom, Kaido e por último o Shanks, o Ruivo. Então bora pro vídeo que minha jornada está apenas começando. Bom, então é aqui que iniciamos a nossa jornada. Nessa nova versão da Adam eu posso escolher para ser um revolucionário, Caçador de Recompensas, Marinheiro e Pirata. Cara, o melhor de início é o Caçador de Recompensas, porque eu vou pegar uma espada com a fiação 5 e tenho uma chance de eu pegar a família Dráculi e vir pilhagem. Porém eu vou escolher Pirata, galera, porque eu já falei, eu vou ser o rei dos piratas. Então beleza, peguei aqui Pirata e pum, eu me tornarei o rei dos piratas. Minha Random Family eu vou ver agora e eu sou Sinjão. Bom, é, pelo menos eu vim aqui com um negócio para escolher um modo, né? Meu Deus, eu peguei o modo do Garp. Bom, é um ótimo modo, então eu já vou começar com o modo do Garp, galera. Aqui tem também para eu escolher minha raça. Tem a Mink, Tritão, Ciborgue, Skypie. Cara, eu sempre começo de Mink, mas hoje eu vou começar de Skypie. Por que de Skypie? Por conta do Super Pulo, se liga. E agora eu já estou até com o meu chapéuzinho de pirata. Mano, dessa nova versão tem algo muito bom, que é esse daqui. Esse daqui, sabe o que eu faço? Eu ligo para o Alkid. Eu acho que é o Alkid, né? Não, esse não é do Alkid. Esse daqui é do Kizaru. Oh, eu não estou conseguindo... Meu Deus, é o Sengoku. Eu achei que era o Kizaru, mas é o Sengoku. Caraca, bom, mas eu já achei aqui o papel do Barbaro Branca de Procurado. E o meu objetivo é derrotar todos os Yhokons para eu me tornar o rei dos piratas. Então já é um bom começo, porque eu já vou ter um. Tudo bem que eu não consigo lutar com ele, eu não tenho nem fruta. Mas olha aqui, já achei um baú de frutas. Então, bom, já é ótimo o começo. Cara, eu vou para aquela vila NPC ali para pegar comida, porque vai ser difícil eu começar a minha jornada sem comida. Hum, baú de ferro. Bom, vem para mim, né? Oh, outro baú de ferro. Mano, eu sou um colecionador de baús agora, velho. Não! Nossa, eu achei que eu tinha batido no Mihawk. É, o Mihawk é meu parceiro. Aí, essa é a área que eu queria. Oh, e aqui tem um ferreiro também. Cara, eu sou pirata, então é óbvio que eu vou ver o que tem aqui nesse ferreiro. Vamos ver... Bom, tem armadura e uma espada. Aí, tem pão. A espada, na real, eu não preciso usar. Então, a armadura eu preciso e a espada eu coloco aqui. Agora, o que eu realmente mais preciso mesmo é fazer uma crafting table para fazer pão. Até porque eu não tenho nenhum pão. Eita, galera. 53 pães, mano. Caraca, GG. O meu objetivo de hoje vai ser eu conseguir pegar pelo menos dinheiro para comprar uma espada. E talvez eu consiga abrir uma fruta, mas eu quero explorar aquela coisa ali. Aquela masmorra. Porém, eu não tenho nada para explorar. Então, bom, vai ser legal farmar um pouquinho antes de eu explorar lá. Beleza, eu vou farmar essa... Oh, tem dois Oden aqui. Toma cuidado. Uh, não passa na minha frente. Eu sabia que ele ia passar na minha frente, velho. Bom, vou farmar em piratas, né, velho? Porque Oden eu não vou conseguir farmar. Agora, pirata dá, velho. Esse daqui é o que? Ah, tá. Beleza, GG. Bom, só que eu preciso de mais. Então, eu vou ter que farmar em bem mais. Agora que eu já farmei um pouco em piratas e marinheiros, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o acumulado, galera. Porque, mano, ele é bem melhor do que o normal. Ele rende bem mais, tá ligado? Então, ó, se liga. Eu vou usar só um acumulado e olha o tanto que eu vou pegar. Olha isso. Eu já passei de nível com apenas um acumulado, tá ligado? Ele conta como se fosse 10, tá ligado? Você junta 9, mas conta como se fosse 10. E o motivo eu não sei. Eu também tenho esse XP aqui acumulado. É, o XP acumulado já não é tão bom assim quanto o Poetsup acumulado. Tá ficando de noite? Eu acho que já vai dar na hora, né, de eu explorar aquela masmorra ali. Acho que eu já tô com nível legal pra poder explorar. Será que aqui nessa masmorra vai ter alguma fruta? Bom, se tiver uma fruta vai ser muito GG. Mas eu nunca vi isso daqui, então, bom... Ai, tem esqueleto. E tem muito zumbi. Nossa, tem muito zumbi. Um montão de zumbi. E aqui tem um baú. Vamos ver. Ai, não tem muita coisa nesse baú. Dá pra subir mais? Pô, tem uma escada aqui, galera. Eu vou subir. Vou explorar tudo, velho. Ai. Pô, aqui tem uns bichos muito doidos. Cara, eu quase morri, velho. Pô, mas eu tô subindo, subindo, subindo e não encontro nada de útil. Espero que no último andar tenha alguma coisa de útil, senão eu venho aqui à toa. Meu Deus. Cara, eu só encontro pão aqui. Uh... Cara, o que que é isso? Ah, uma chave! Uma chave, galera. Bom, eu acho que eu não tô mudando de queda. É, não tô mudando de queda. Eu vou testar agora essa chave. Eu tenho um baú de madeira, não tenho? Aqui. Agora faz daqui, ó. Toma. Vamos ver qual vai ser a fruta. Uh... Veio a bato-bato no mim. Uma zoa mítica, galera. Eu não vou usar fruta. Por quê? Porque eu vou deixar que vocês comentem qual fruta eu vou usar. Então, vocês que estão assistindo o vídeo aí, comentem qual fruta eu vou usar. E talvez eu pense em fazer um episódio só pegando frutas. Sim, mano. Vai ser um episódio que eu vou focar total em pegar frutas. Esse aqui eu quero pelo menos fazer uma espada. E ele tem outro daquele, velho. Bom, mas eu achei bem inútil esse daqui. E eu acho que essas estruturas vão surgindo, porque eu não lembro de ter uma tão perto da vila. Uh... Aquela da ali é uma espada, galera. Cara, é óbvio que eu vou na espada, mas eu tô achando que aquilo dali é outra vila. Cara, será que tem duas vilas perto de mim? Não sei. Mas eu vou explorar aquela espada. Bom, antes de entrar ali, eu vou fazer itens básicos do Minecraft. Até porque eu não tenho nenhum item básico do Minecraft. Vou aproveitar que já tem essa árvore aqui e vou pegar madeira. Ah, isso daqui vem minério, galera. Então, bom, eu vou pegar minério pra fazer coisas de diamante, né? Beleza. Agora que eu já tenho os itens básicos de Minecraft... Bom, vamos explorar isso daqui, velho. Bom, galera. Cheguei no topo e não tem nada. Vou subir isso daqui à toa. Não tem nada. Olha, nada. Nossa, não tem nada mesmo. Caraca, só gastei bloco à toa, velho. Pô, eu lembrei agora, mas nada tem o modo história, velho. Vamos fazer uma missão, velho? Uh. Não, é muito difícil. Ah, não. Não é difícil, não. É bem fácil. Cara. É, eu não sei o que eu ganhei. Eu acho que eu não ganho nada pra mandar real. É, galera. Isso daqui é realmente uma nova vila. Eu não tinha vindo nessa. Pô, vou ver o que tem lá em cima. Porque se eu achei uma chave, já pensou que lá em cima eu acho uma fruta. Pô, e tem uma casa ali, né, velho? Eu acho melhor explorar a casa antes do que subir tudo aquilo. Pô, tem um baú. Cara, o que será que tem no baú dessa casa? Pô, tá da hora explorar isso daqui. Eu tô literalmente... Ui, tava aberto. Ah, não tinha nada. Poxa. Beleza. Nossa, aqui tinha até bruxa, mano. Nossa, miserável, velho. Caraca, garrafa de mel. Mano. Não. Será que mel tira o veneno? Não sei, não sei. Tem mais. Sai, miserável. Uh, mel corta o veneno. Caraca, eu não sabia disso, galera. Eu literalmente só chutei, tá ligado? Que massa, velho. Eu não sabia disso. Uh, nossa, aqui tinha um mago. Tá, galera, eu acho que esse daqui é um pouco melhor. Vamos ver. Ó, bom, veio dinheiro, pelo menos. Vem esse daqui. E reino cartaz. Oh, veio chave maçã dourada. Não tinha visto. Vamos ver o que que vem. Espero que venha um olho, sei lá, do Roger. Deu olho de? Nenhum olho. Eu não peguei nenhum olho. Tá, vamos ver se pelo menos o cartaz é bom. E do Zouro. Oro, no, azouro. De um ano, tá. Já é um pouco interessante. Pô, bom que aqui tem muito pirata e marinheiro pra farmar. Bom, partiu o Farms. Bom, galera, esse daqui foi o resultado do meu Farms. Eu vou juntar e vou fazer tudo acumulado. Até porque esse daqui já tá enchendo meu inventário. Cara, eu consegui até aqui bastante. 17, mas eu acho que não é o suficiente pra eu comprar uma espada. Porém, esse daqui sobe um pouco minha maestria. E aqui sobe um pouco meu XP também. Uh, nice, galera. Cara, se for assim, vai ficar muito fácil de upar, mano. Pô, tá muito fácil de upar aqui, véi. O tenso aqui no inventário já tá cheio. Eu não sei mais o que carregar e o que não carregar. O esquema vai ser deixar algumas coisas pra trás. Pra eu comprar uma espada, eu quero comprar mais baratinha e boa. Ah, o Ado é 25. A Sandai é 25. A Shisui é 35. E a Ema, que é a melhor. É muito cara, véi. Cara, eu acho que eu vou comprar a Sandai. É 25. Ah, não é muito. E quanto é pra mim abrir um baú de ouro? Ixi, 34. Bom, o esquema vai ser eu derrotar muitos e muitos. Pra eu abrir um baú de ouro e também conseguir pegar uma espada. É, porque é uma espada boa. Porque essa daqui minha tá horrível, né, véi. Puxa, o que é aquilo dali? Cara, eu nunca vi isso, véi. Bom, espero que tenha algo legal aqui. Oh, que massa. É, e não tem nada, véi. Caraca, que horrível. Cara, eu vou tentar lutar contra o Jinbei. Eu acho que é difícil, mas eu vou tentar. Porque o Jinbei já é mais forte do que o normal. É, o Jinbei já é muito mais forte do que o normal. Se eu vacilar, o Jinbei me mata. Cara, eu tô quase morrendo pro Jinbei. Já era o Jinbei, já era o Jinbei, já era o Jinbei, já era o Jinbei. Nossa, matei o Jinbei, véi. O drop dele é bom? Hum, é bom, hein. Olha o tanto. Ah, poxa, o Jinbei é bom. Agora eu vou ter que pegar mais baú pra pegar carne, né. Porque eu gastei muitas. Galera, parando pra pensar, tá compensando muito eu derrotar o Jinbei. Então, meu foco vai ser derrotar o Jinbei. Ai, nossa, eu achei que eu ia morrer. Caraca, eu jurava que eu iria morrer pro Jinbei, véi. Cara, eu acho que melhor eu parar de lutar contra o Jinbei, mano. Mas o drop dele é muito bom, cara. É muito atentador isso. Olha o tanto de coisa que eu consegui só derrotando o Jinbei, cara. É muito atentador isso. Ó, vamos ver aqui se eu já consigo comprar a espada e a chave de ouro. Tá, a chave de ouro eu sei que eu consigo. E a espada vai faltar cinco. Ah, se bem que é fácil conseguir cinco. Mas vamos ver qual fruto eu vou conseguir agora, véi. Vamos lá. Ah, e... Uh, a fruta do Brook. Ah, não, veio a Dik Dik no Mi, cara. Ela é ruim. Pronto. Agora eu acho que dá. Não, agora certeza que dá, pô. Ó o tanto que eu consegui, véi. Pô, tem carne aqui. Vamos pegar carne. Aí, galera, vou comprar a Sandai, hein. Ô, miserável. Você não quer vender pra mim, não? Ih, ele vendeu. Só que... Cara, você é mó mó educado, hein. Capitão pirata, toma o poder da Sandai. É isso, mano. Esse poder é muito bom, cara. Um dos meus objetivos é fazer a tripo katana. Já tem a Sandai. Vai faltar a Ema e a Oado. Bom, a Oado é fácil conseguir. Vamos ver quanto falta pra Oado. É, falta bastante. Ah, mas tá de boa, porque nossa jornada tá apenas começando. Oado é fácil. Legenda Adriana Zanotto